Bom, galera, vou falar um pouquinho, fazer alguns exercícios sobre rolamentos, né? Esse é o nosso livro de referência. Vamos fazer esses dois exercícios, vou refazer esses exercícios aqui. Agora eu vou falar sobre a vida útil também, vou fazer ele com mais calma, traçando aqui as retas para ficar bem claro mesmo. Para todo mundo, ok? Nessa primeira questão a gente tem um rolamento fixo de uma carreira de esferas, que ele funcionará em um redutor de velocidade, submetido à ação de uma carga radial UFR de 8 kN, atuando com uma rotação de 600 RPM. O diâmetro da árvore no acento do rolamento é 50 mm. A temperatura de serviço encontra-se prevista em 80 graus Celsius e a viscosidade do óleo a 40 graus Celsius é 180 centistô. Dimensionar o rolamento, determinar sua vida útil média. Supor, probabilidade de falha do material em 5% e o campo de atuação da faixa 2. E para o diâmetro de 50 mm, encontra-se no catálogo os seguintes rolamentos. Ok? Então, nós temos esses rolamentos. Nós vamos ter que escolher desses rolamentos qual que vai se enquadrar. Tá bom? O primeiro passo para determinar o rolamento consiste em você consultar a tabela 11.14 para determinar o seu FL. Ok? Então, o primeiro K, o primeiro ponto que nós temos que entender que para dimensionar o rolamento nós temos que olhar a tabela 11.14. Ok? Que é aquela tabela gigantesca. Então, o primeiro passo. O primeiro passo vai ser olhar a tabela a tabela 11.14 e vai determinar o FL. Ok? O FL. Beleza? Vamos olhar a tabela 11.14 no nosso livro. É a tabela 11.14. Ele falou que são redutores. Então, vamos ter que procurar a tabela, a tabela grande. Eu não consegui fazer o PDF dela ainda porque dá bastante trabalho. É muito print que você tem que usar. Mas, vamos procurar aqui e aqui é o redutor, redutores. Né? Está bem ruim quando eu estou usando Teams. bom, para redutores. Esse FL está entre 2 e 3. Ok? Para redutores. Redutores universais. Eu não vou olhar a tabela não porque o livro está bem lento. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou entre 2 e 3. Essa informação você tem que coletar na tabela. Isso porque é dinâmica. Beleza? Isso é porque rotação a 600 RPM significa que a carga é dinâmica. O que você vai fazer agora? Segundo passo. Vou colocar aqui mesmo. Segundo passo. É determinar quem é o seu P. Quem é o seu P, né? Lembrando que P é para a carga dinâmica e P0 para a estática. Então, como nós estamos falando de um rolamento que está em movimento, né? Rotação. Então, é uma carga dinâmica. Bom, tem alguma carga além do 8 kN? Que é uma força radial? Não. Logo, esse P ele tem que ser igual ele tem que ser igual a minha força radial porque só tem ela. E isso vai ser 8 kN. Primeiro passo é esse. Beleza? Então, chegamos nesse ponto. Ok? Agora, vamos para o terceiro passo. Vamos para o terceiro passo. Só fazer uma inversão de ordem aqui. O terceiro passo é você consultar essa tabela 11.16. Essa tabela 11.16. O que que essa tabela nos informa? Essa tabela 11.16 ela tem o fator FN. Ok? Então, o meu terceiro passo eu vou consultar a tabela terceiro passo. Eu vou pegar a tabela 11.16. 11.16. Tá? Como terceiro passo. E aí, por quê? Porque eu tenho que determinar quem é o meu FN. Beleza? Segundo essa tabela ele volta a rotação a 600 RPM, não é? 600. Estou confirmando 600 RPM. Então, 600 RPM gera um FN de 0.382. Ok? Então, eu tenho que esse FN para 600 RPM o FN é igual a 0,382. Então, você tem que o FL ele está entre 2 e 3 e o FN 0.382. Ok? O que você tem que fazer agora? Você tem que pegar e calcular o seu C que é a capacidade do rolamento que vai ser igual ao P vezes FL dividido por FN porque é uma carga dinâmica. Vai ser igual qual é o meu P? Eu achei que ele é 8 kN porque é a única força que tem atuando 8 kN vezes meu FL é eu vou considerar o primeiro valor ok? 2 e vou dividir por 0,382. esse C está dando vamos ver fazer a conta de minha calculadora 2 está dando isso mesmo eu acho que eu vou ter errado esse 41,88 41,88 mesmo isso pronto 88 KN beleza quando você vem a x-valor aqui você vai voltar e vai pegar essa tabelinha que ele deu vai voltar para essa tabelinha aqui ó tá tabela que foi dada lá do seu catálogo ok? vai pegar vai olhar para essa tabela e o que que essa tabela vai te dizer você vai ter que pegar o rolamento ok? que tenha uma capacidade superior a capacidade que você achou portanto o rolamento que tem a capacidade superior a essa capacidade é o rolamento 6310 porque ele tem a capacidade de 62 KN os outros não são suficientes e esse aqui está muito grande quanto menor melhor tem que entender isso quando você faz isso determinou o rolamento você vai para o quarto passo que é como se fosse um ajuste do FL você vai usar a mesma fórmula e vai achar o FL isolando o FL na fórmula FL é igual C vezes FN dividido por P esse C vai ser o C do seu rolamento 62 vezes o FN é o que você tinha e vai dividir pelo P que é 8 vamos ver quanto deu esse FL deu 2,96 2,96 9605 vai ser mais exato e esse valor ainda está no intervalo que eu gostaria no intervalo do FL para redutores então significa que está correto significa que o meu redutor que o meu rolamento de fato vai ser o rolamento 6310 beleza? é 6310 6310 e uma informação que eu preciso ter dele que o seu diâmetro externo que é representado por um D maiúsculo ok? ele vale 110 milímetros essa informação eu preciso D é igual a 110 milímetros letra A respondida determinando o nosso rolamento 6310 que tem um diâmetro de 110 milímetros o que mais ele pede? determina a vida útil média ok? a vida útil média ela é uma série de fatores vamos determinar cada um desses fatores beleza? bom o primeiro fator que eu vou determinar é o LH ok? é o LH em horas o que acontece? de acordo com esse FL que eu achei eu determino um FH de acordo com a tabela 11.15 de acordo com a tabela 11.15 beleza? então meu passo agora é determinar um FH vou colocar aqui para deixar claro que a gente está começando a letra B né? letra B que é a vida útil a vida útil só tentar relembrar a fórmula da vida útil deixa eu ver se ela é LH vezes A1 vezes A23 quando a temperatura não influencia então vai ser o LH né? a vida útil que é o L o LH vezes A1 vezes A23 é uma coisa do tipo tá? determinar a vida útil do rolamento tem o fator de temperatura também mas acho que nesse caso aqui não vai ser adequado porque o fator de temperatura ele é só quando você tem você tem a temperatura por cima de 150 graus tá? só pra recapitular a minha vida útil de um rolamento ela é o LH vezes o A1 vezes o A23 esses casos não tem temperatura bom o LH a gente acha nessa tabela você tem aqui a relação de LH com FL nosso FL deu 2.96 2.96 tá vendo? 2. deixa eu ver aqui 96.05 posso retundar né 96.05 não precisa nem interpolar vai dar muito próximo aqui então como eu tenho primeiro LH e FL então LH e FL essa relação aqui essa relação então eu tenho aqui o meu LH é igual a 13.000 horas beleza meu LH é 13.000 horas beleza 13.000 horas aí agora eu preciso determinar quem é o meu A1 e o meu A23 o A1 eu vou determinar ele através da minha probabilidade de falha vou até copiar isso aqui pra cá pra ficar bem claro o que eu tô fazendo ok pequenininho mesmo isso aqui isso aqui embaixo então o LH eu determinei aqui né na tabela 11.15 e o meu fator A1 eu vou determinar através dessa tabela aqui ele falou que a probabilidade de falha era 5% então 5% o L1 é quanto o A1 é 0.62 agora eu preciso determinar o fator A23 é botar uma 7 aqui ó pra ficar claro o A23 já é um pouco mais complicado porque eu uso essas tabelas aqui ó o fator de temperatura não tem tá vou até tirar daqui porque não importa porque é só 550 graus beleza jogar isso aqui pra cá vir prontinho pra gente poder falar do do A23 agora que é bem chato primeiro eu tenho que olhar esse gráfico 11.1 ok esse gráfico 11.1 relaciona o V1 com D mais D sobre 2 tá é bom saber que D mais D sobre 2 vale quanto vou calcular aqui D mais D sobre 2 é igual a 110 mais 50 sobre 2 isso vai dar 80 minutos que é o externo mais o interno dividido por 2 é a média dos diâmetros o que vou fazer agora ele me deu que a temperatura é 80 graus e a viscosidade do óleo a 40 graus é 180 cento então primeiro passo D mais D sobre 2 é igual a 80 80 aqui é 50 aqui é 100 só que essa escala é uma escala exponencial então 80 ele tá aqui mais ou menos vou colocar 80 aqui ó 80 beleza e qual é a rotação a rotação é 800 então se essa linha 500 600 700 800 então é uma linha aqui ó deixa eu tentar fazer essa linha no PowerPoint para ficar uma linha melhorzinha de se fazer tá só aqui uma linhazinha botar a linha daqui para cá colocar ela vermelha para poder ficar bem claro cadê contorno vermelho e vou posicionar ela no 800 beleza linha tá posicionada no 800 ok vou fazer uma outra linha aqui aqui mesmo e 0 aí essa linha aqui eu vou deixar ela pontilhada para poder ficar bem bacana essa linha eu vou ligar 80 tá vendo liguei 80 até tocar nesse ponto aqui ó ok essa linha que eu tracei da temperatura colocou ali beleza aí agora o que eu vou fazer eu vou pegar a jogada aqui para cá para achar qual é o meu V1 beleza qual é o meu V1 vamos fazer vamos fazer aqui agora para você ver jogar aqui ó para saber qual é o meu V1 pronto 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 ó repetindo o que eu tinha eu tinha D mais E sobre 2 e a rotação galera me desculpa a rotação não é 800 a rotação é 600 deixa eu fazer de novo as minhas quer apagar essa marcação de tinta aqui a rotação ela é 600 não é 800 tá aqui bonitinho a rotação é 800 então quer 500 600 é 600 500 600 não é 800 é 600 a rotação tá aqui a linha só deixar isso então ação que eu tenho que ficar beleza então esse cara aqui ele vai subindo até encostar na linha e esse cara aqui vai subindo lá bate na linha e me dá a resposta desse lado aqui ok e aí eu tenho né que aqui mais ou menos eu considerei 80 não foi 80 que eu encontrei aqui é 20 aqui é 50 exponencial colocar aí 30 30 40 50 25 28 25 27 isso aí é de acordo com o seu achismo aí os casos exponencial é bem preciso tá ok então cheguei nessa situação meu meu V1 meu V1 vale quanto mais ou menos 27 milímetros quadrados por segundo beleza agora agora o que eu tenho que fazer pegar esse eu tenho a viscosidade a 40 graus de 180 cento torto né esse aqui é 150 180 tá mais ou menos aqui ó 180 cento torto tenho a temperatura de serviço que ele falou que é 80 graus não é e aí eu vou ter que achar qual é a minha viscosidade de serviço é a mesma forma de fazer ok eu vou pegar aqui ó essa linha aqui vou copiar essa linha pra cá ó pra linha de 80 graus beleza e aí eu vou fazer uma linha inclinada igual essa aqui mas fazer ela na parte do representando o meu é representando o meu 180 que tá entre 150 e 120 então vou deixar mais ou menos aqui ó 180 deixa no meio mais ou menos mais ou menos no meio como é exponencial 150 e 120 eu vou deixar no meio aí beleza aí aqui aonde bateu aonde bateu tá eu vou jogar uma linha pra baixo aonde bateu tem que botar essa linha aqui pra ficar mais preciso e vou achar esse valor aí ó quanto ele vai dar ó tá dando 30 tá dando 30 gente é aproximações mesmo tá se assustem com isso não é aproximações não tem jeito essa leitura de gráficos que tem valores exponenciais é tudo por aproximação mesmo você não consegue ser muito exato não mas pelo menos busca uma aproximação e aí aqui eu vou falar que é quanto 30 então vou jogar aqui ó determinei nem precisa de valor né tá bacana de cima 30 então o que aconteceu meu V1 é 27 e o meu V eu determinei que ele vale 30 tá aqui ó V é igual a 30 milímetros quadrados por segundo é um procedimento joadinho tá essa leitura que é uma leitura chata mas que é necessário e aí você determinou qual é o seu V e V1 pra que? pra chegar a esse ponto aqui olha o que tá o que pede aqui ó V sobre V1 quanto vale o seu V sobre V1 que você encontrou vai valer 30 por 27 que é igual a 1.11 beleza? pra jogar aqui né pra jogar nesse gráfico aqui agora esse gráfico de 11.5 beleza? 1.11 eu vou colocar mais ou menos aqui assim ó bem pertinho do 1 aqui beleza? e vou fazer a mesma coisa que eu fiz a outra vez mesma coisa que eu fiz no gráfico anterior eu vou pegar a linha pontilhada reta aqui e vou jogar essa linha aqui vou jogar essa linha aqui beleza? fazer a mesma coisa que eu fiz no outro camaradinho lá tracei uma linha onde eu vi aqui o que que significa isso agora? agora eu preciso eu preciso ler os valores que eu encontrei aqui tá vendo? preciso ler os valores que eu encontrei aqui bom aqui se um pouquinho pra cá deu 0,75 eu vou dizer que esse valor aqui ó que eu encontrei aqui que é um pouquinho acima só do que desse encontro esse aqui tá um pouquinho acima eu vou dizer que esse cara vale 0,8 e esse aqui vale quanto? esse aqui ó tá um pouquinho acima de 1,5 um pouquinho acima de 1,5 eu vou dizer que é 1,6 1,7 1,7 1,7 mais ou menos aí o que ele me diz no exercício? ele me diz que o campo de atuação é na faixa 2 o campo de atuação é na faixa 2 que foi eu já coloquei os limites entre a faixa 1 e 2 2 e 3 se é na faixa 2 eu vou tirar uma média vou pegar aqui um ponto mais ou menos do meio aqui ou tirar a média desses dois valores é interessante também posso tirar a média ó a média de 1,7 com 0,8 vai dar mais ou menos 2,5 sobre 2 que é igual a 1,25 1,25 então significa que o fator A2,3 ele vale 1,25 aproximadamente com isso você já consegue determinar qual é a vida útil do seu rolamento é o LH vezes o A1 vezes o A23 quem é o seu LH? 13.000 horas o seu A1 0,62 o seu A23 1,25 vamos multiplicar tudo está dando 10.075 horas então vou arredondar que essa vida útil é aproximadamente 10.000 horas entenderam galera como é o processo de você fazer uma determinação de vida útil não tem muito segredo vou recapitular cada passo que foi feito nesse exercício primeiro passo nós determinamos o FL pela tabela pela tabela 11.14 e vimos que esse FL estava em 2 e 3 tá na verdade o primeiro passo de tudo mesmo não é nem o FL o primeiro passo de tudo é você olhar a rotação ver se tem rotação né para determinar se é dinâmica ou estática se eu não me engano o livro determina em 15 RPMs acho que é 15 alguma coisa assim bem pequena acima disso é dinâmica abaixo e estática tá carga estática geralmente para rolamento que faz assim um pêndulo alguma coisa bem lenta mesmo alguma coisa que não gira que fica intermitente né e essa situação geralmente vai envolver uma carga estática mas se for uma carga sempre quando tem uma rotação alta é carga dinâmica e aí o que que é esse C e esse C0 esse C é para carga estática e o C0 é para carga dinâmica tá então já sei que é C porque é carga dinâmica ok e aí é a partir desse ponto você vai ir na tabela 11.14 de acordo com qual for o tipo da aplicação do rolamento aqui falou que é redutor todos os redutores o FL é entre 2 e 3 tá determinar o FL ou o P nesse exercício só tem uma força radial então o P vai ser equivalente a força radial tá se tiver uma variação de duas forças aí você vai precisar aplicar uma força ou outra ok vai ter que ver qual é a relação que as duas vai ter olhar aquele X0 aquele Y0 não foi o caso desse exercício vai determinar o P determinado P e o FL você pega o FL menor que é o 2 nesse caso pra determinar quem é o seu C ok que é P vezes FL sobre FN P vezes FL sobre FN se eu não me engano quando tem temperatura ela vem multiplicando aqui deixa o fator o C ainda mais alto depois eu posso confirmar isso pra vocês o livro tem essas informações determinei o C essa é como se fosse é a capacidade de carga requerida pelo rolamento logo você precisa de uma capacidade de carga maior você precisa de um rolamento que tem uma carga superior a essa carga encontrada vai na tabela que foi dada e procura o próximo rolamento que tem uma carga maior que é desejada cuidado pra não confundir as tabelas de C e C0 C pra carga dinâmica C0 pra carga estática ok bom a partir desse ponto você vai determinar o seu novo FL por que que é importante esse novo FL porque esse novo FL vai ser usado lá na frente pra encontrar qual é o seu LH no cálculo no cálculo da vida útil do rolamento tá bom então aqui você vai encontrar o seu novo FL vai isolar o FL na fórmula o C não vai ser mais o 41.38 porque se você usar o 41.38 você vai achar o 2 de novo e não é o que você quer você tem que achar um número aqui entre esses dois o FL real e a partir desse FL real você vai determinar a vida útil tá é determinar o meu FL confirmando que o rolamento 6310 é adequado a essa aplicação e o dado que você precisa coletar desse rolamento é qual é o seu diâmetro externo o interno você já tem que é 50 milímetros essa tabela inclusive é só para rolamentos com 50 milímetros de diâmetro interno e assim você determina qual é o seu diâmetro externo nessa tabela tem informação que esse diâmetro externo ele vale 10 ele vale 110 milímetros beleza vamos para o passo seguinte o passo seguinte é olhar a tabela 11.15 que ela vai relacionar o fator FL para rolamento de esfera com o meu LH que é a vida útil do rolamento ok repara aqui quanto menor esse FL menor a vida útil quanto maior o FL maior a vida útil ok é porque o FL não é seu fator de segurança então quanto maior o fator de segurança maior a vida útil que você pode ter tá e aí determina o LH nós demos sorte do nosso valor ser 2.9605 é muito próximo de 2.96 dispensa uma interpolação Fizer fizer uma interpolação talvez vai dar 13.050 não sei sim é muito próximo mesmo vou fazer uma continha rápida aqui só para vocês terem noção é não nem passa o 0.5 nem faz passar de 13.000 eu acho que eu fiz a conta posso fazer a conta errada é muito pequeno mesmo a diferença ali é muito pequena tá então não vai fazer muita diferença nenhuma não mas se você tem um número que está mais no interior entre está mais no interior entre esses valores é necessário que você faça uma interpolação tá é necessário que você faça interpolação vou dar uma dica fácil de interpolação beleza olha como é fácil interpolar aqui 9604 aumenta 8 centésimos não é e aqui aumenta 1000 significa que para cada centésimo aumenta 1000 dividido por 8 125 ou seja se fosse 2.97 são 125 125 se fosse 3 3 não é a média entre esses dois então aqui vai dar 13.500 por aí vai mas isso aí é quem tem essa segurança quem não tem pode tentar fazer mesmo normal que vai dar certo então esse é o segundo ponto que você vai fazer vai determinar esse seu o seu LH que é muito importante porque ela é a vida útil do rolamento é a base para o cálculo né dessa vida útil do rolamento então é a partir desse ponto nós temos o LH vamos para os fatores que vão ou diminuir ou aumentar esse LH ok alguns podem alguns podem trabalhar para diminuir outros para diminuir ou aumentar então nós vamos determinar o primeiro fator que é o mais fácil determinar é a 1 o a 1 você determina ele só olhando nessa tabelinha 11.20 vai dar o exercício qual é a probabilidade de falha você vai olhar como por cento 0.21 2 0.23 10 ou mais 1 beleza 1 então nesse nosso caso foi 5 que nos deu 0.62 muito fácil o a 2 3 ele é o mais chato que tem né recapitulando como ele foi feito calcula a média do rolamento a partir dessa média procura ela aqui tá sempre lembrando que há uma escala exponencial então ela começa crescendo devagar e depois cresce mais rápido então 60 estaria aqui 60 70 80 90 100 escala exponencial funciona assim tá portanto aqui 10 20 30 40 50 seria 60 70 80 90 100 é mais assim não vou penalizar ninguém por causa de escala exponencial obviamente e aí você vai jogar o D mais D sobre 2 que você encontrou vai traçar uma linha inclinada com a rotação entenda que você tem e depois você vai procurar vai procurar no encontro dessa linha inclinada com essa linha vertical vai até a esquerda horizontalmente e vai procurar no eixo das ordenadas qual é o seu V1 que vai determinar o seu V1 beleza depois que determinou V1 vai para o grafo 11.3 vai pegar a viscosidade que foi dada a 40 graus Celsius em problema vai traçar uma inclinada vai pegar a temperatura de serviço vai traçar uma horizontal até encontrar essa inclinada depois desce verticalmente até o eixo das abscissas para encontrar qual é o valor da viscosidade de serviço que é só o V então achei um V igual a 30 mm² por segundo isso aqui é o mesmo exemplo que você editou vai fazer o V sobre V1 e baixar um valor pode ser menor que 1 pode ser maior que 1 ok beleza depois desse valor determinado vai para o último gráfico que é 11.5 pegue esse valor traz uma traça uma reta vertical e encontra esses limites se ele falou aqui que é na faixa 2 eu sugiro que você tire uma média do valor inferior com o valor superior e calcule o seu A23 como essa média no meu caso deu 1.25 e aí quando você faz a multiplicação encontra uma vida útil aproximadamente de mil horas vou ter que trocar esse rolamento a cada mil horas ficou alguma dúvida galera nessa nesse exercício por enquanto não vou fazer é vou fazer para poder testar esse exercício aqui é o seguinte é o na sequência nós temos esse aqui ele eu estou pensando em deixar vocês fazerem eu vou fazer o 3 com vocês porque o 2 ele é na verdade mas os 3 são muito parecidos tá muito parecidos esse aqui também se trata de um redutor né uma calde um PA de máquinas máquinas de maiaria então assim eu posso até deixar esse 2 e esse 3 como atividade para vocês deixa eu ver 8.5 é eu acho que posso deixar esse 2 e esse 3 como atividade já tem aqui o o os tabelas se vocês quiserem eu posso fazer eu vou fazer mais um eu vou deixar o 3 como atividade e vou criar um a outro porque eu quero fazer um exercício que vocês tenham que consultar em um rolamento em um catálogo externo tá pra poder ficar uma situação mais de vida real não que eu quero prejudicar vocês pelo contrário a minha ideia é que vocês sintam na prática como isso funciona na vida real tá porque aqui foi muito o livro já dá a tabelinha com os rolamentos daquele diâmetro mas o catálogo de rolamento é gigantesco então assim é eu vou dar um exercício que vai ser um pouco desafiador também pra vocês procurar essas informações ok desses desses rolamentos mas vamos fazer essas duas aqui então e aí depois eu deixo a 3 pra vocês fazerem uma atividade e deixo também a mais um vou inventar um exercício vou inventar um e vou baixar um catálogo de pdf de rolamento e aí pra vocês tentarem fazer ok bom o rolamento fixo de uma carreira de esferas na figura atuará no mancal de um teatro de malhas máquina de malha deixa eu tentar porque olha como tá lento esse vamos procurar aqui teatro de máquina ver se a gente acha alguma coisa ó máquina de ferramentas beneficiamento de madeira não é máquina de geral ele fala que é o que mancal TA de máquina ó maquinaria textil fiadeiras fusos de teares e máquinas de maiaria ele fala de 3,5 4,5 de 3,5 de 4 então a máquina de maiaria de 3 a 4 beleza máquina de maiaria de acordo com a tabela 11.14 na página 229 de 3 a 4 então vamos seguir aqui ó primeiro força só tem a força radial rotação mil RPM já me dica que é dinâmico né então eu tenho que é uma máquina de malharia ok é uma máquina de malharia isso isso implica que o meu FR é entre 3 e 4 né 4 só tem força radial só FR isso implica que meu P é igual a FR que vai ser 4 kilonewtons beleza e aí eu já posso fazer ó C ah tá vamos primeiro com calma né tem como fazer o C se eu não tiver o FM beleza deixa eu fazer uma coisa aqui porque eu gostei mais da maneira que eu deixei as tabelas aqui beleza então o que a gente tem já tem qual é o nosso FR nosso P né e o FL aí o que eu vou fazer o FL eu vou fixar em 3 fixar FL igual a 3 beleza a minha rotação é 1000 RPM tá aqui ó 1000 RPM não calma aí como fiz a linha errada tem que ficar atento gente porque essa tabela aqui ela confunde não tem linha ó então é NFM NFM então é NFM 0.322 então para N é igual a 1000 FM eu tenho que o FN é igual a 0.322 pronto agora eu vou fazer o que C é igual a P vezes FL sobre FN que é igual a 4 kilonewtons vezes 0.0 opa vezes 3 né vezes 3 dividido por 0.322 eu acredito que vai dar uns quase 40 quer ver? 37.26 27 37,27 37,27 quilo newtons como carga dinâmica eu vou olhar meu rolamento vai ser o 6210 beleza? então eu tenho aqui rolamento 6210 que tem um C igual a 37 opa viajei 37 tem que dizer esse grandão aqui o mesmo 6310 essa tabela aqui é diferente dessa tabela aqui é diferente eu posso usar a tabela do exercício interior não a tabela com 45 milímetros é uma a tabela para a tabela para é outra quer colocar por cima aqui eu vou ter que estar apagando a tabela para cada diâmetro diferente né então aqui 37 eu vou usar qual? eu vou usar o rolamento 6309 porque aqui está menos né então eu vou dar esse rolamento aqui beleza? antes eu só vou conferir antes de confirmar que é esse o meu rolamento eu só vou conferir de fato se o meu cálculamento é 9FL FL é igual a C vezes FN sobre P que é igual a C o C do rolamento 53 quilômetros vezes o FL que é 3 não FN 0.322 dividido pelo P que é 4 quilômetros esse FL ele deu 4,26 4,26 aí vem a pergunta eu tinha determinado que o meu FL era entre 3 e 4 deu 4,26 vou fazer o que? não tem o que fazer tá? a gente achou deu maior que o 4 mas ele determinou que é aquele FL mesmo é aquele FL ele determinou que é aquele tipo de máquina esse FL eu vou usar esse FL aqui pra pra me adequar né na próxima pro próximo passo mas eu posso manter porque eu não posso pegar se eu pegar esse rolamento pra cima vai dar ainda mais então não vai resolver entendeu? não vai resolver então eu vou ter que simplesmente pegar esse valor e continuar os cálculos com ele ok? o recomendado é de 3 a 4 vai dando um pouquinho mais de 4 ô Patrick pode falar você sempre pega o menor FL da intervalo? eu pego o menor do intervalo porque se você pegasse o outro daria maior ainda na SEC sim, sim porque assim você não quer que o FL dê menor né então se eu pego o maior FL vai dar um fator muito mais alto e aí o que eu podia fazer também se eu pegar o maior eu podia pegar o maior e aí quando eu fosse procurar na tabela procurar por baixo e não por cima só que aí eu posso acabar depois ficando muito a minha vida útil porque se eu ah se eu acho um FL esse ajustado muito baixo menor que 3 vai influenciar lá na frente da minha vida útil ela vai dar muito baixa também então é melhor usar um rolamento mais robusto que aguente mais tempo do que eu usar um rolamento menos robusto mas que eu vou ter que trocar com mais frequência entendi entendeu? então assim essa é a questão aquele o FL ele é um valor recomendado mesmo tá recomendado porque assim é pra evitar falhas catastróficas sempre imaginando sempre entendendo não imaginando entendendo que rolamento falha por fadiga falha por fadiga e falha catastrófico então quando o rolamento falha ele geralmente ele quebra de vez né e aí pode gerar alguma série de problemas dependendo da operação então se você reparar nessa tabela essa tabela de de FL o valor FL a ser alcançado você percebe que quanto mais importante às vezes é o tipo do é o tipo da aplicação maior o FL porque esse FL é um fator de segurança mesmo porque você vai ter que ter uma troca maior a não mais importante mas assim quanto até menos importante até menos importante coisa que trabalha porque esse FL é o contrário do que a gente imaginaria né a gente imagina que o fator de segurança quanto mais não pode quebrar você tem que ter um FL maior aqui é o contrário você pega aí coisas que estão submetidas a situações bem complicadas por exemplo moinhos tripratórios dois a três tem um FL um pouco menor e aí sim por diante dois a três alguns escavadeira de rodas de quatro meia cinco vezes então assim esse FL ele vai determinar diretamente a sua vida útil quanto maior o FL maior a vida útil e tudo isso foi assim da facilidade de trocar ou não laminadores um a três e aqui você percebe que é um FL que vai ter que trocar com mais frequência esse FL vai gerar uma vida útil menor motores elétricos vai gerar uma vida útil menor e por aí vai então esse FL é muito complexo entender ele mas ele influencia diretamente na nossa vida útil então é melhor eu jogar pra cima pra aumentar a vida útil do que jogar pra baixo o que a gente podia fazer também se a gente quisesse era por exemplo vamos pegar esse 32,5 só pra testar quanto daria meu FL daria 32,5 vezes 0,322 e dividido por 4 quanto dá isso vamos ver 32,5 vezes 0,322 dividido por 4 tá dando 2,61 2,61 o recomendado o recomendado é de 2 a 3 de 3 a 4 certo de 3 a 4 3 a 4 cara esse aqui se você olhar bem tá mais longe do 3 do que esse aqui tá do 4 então você poderia fazer essa análise de crítica também entendendo que olha a diferença 2,61 mais ou menos aqui 9 mil você vai ter 2 é lógico vai ter os outros fatores mas 9 mil horas e o outro 4,26 40 mil horas 38 mil horas então é melhor você lembrando que também lembrando que é só confirmando 2,9 mil e 40 mil lembrando que esse rolamento ele quer entre 3 entre 3 não é e 4 4 é 32 mil horas 3 é 13,500 então é melhor você estender um pouquinho só do que descer assim um valor que percentual ele dá bem bem significante de 13 mil para 9,500 dá quantos porcento aí? 25 então assim é um valor assim considerável mas é aquilo é uma análise crítica que cabe a cada um fazer certo ou errado? bom o ideal mesmo era 3 e 4 não consigo ter vamos pensar em quem é mais próximo vamos pensar em quem vai me trazer para ter mais próximo da realidade do curso e aí pensando vamos pensar agora com análise crítica o que é o material é uma máquina de malharia submetida só uma ação radial uma rotação alta viscosidade da graxa 40 graus celsius que é lubrificada a graxa é uma máquina que é fácil manter a subrificação às vezes é geralmente esse maquinário isso é tudo uma análise bem complexa mas é interessante conversar sobre ela uma pergunta boa uma máquina de malharia geralmente essas máquinas tem aquele espino graxeiro então que o cara toda manhã vai lá e faz a manutenção preventiva de repor a graxa e aí assim nessas situações temperatura não é alta também é uma graxa que tem uma viscosidade que não é tão alta assim é melhor eu ser um pouco mais medroso e tentar trocar pegar um rolamento menos robusto e trocar ele com mais frequência ou é uma situação que um ambiente controlado não tem tanta poeira igual uma área industrial não sei vai a pena eu colocar um rolamento mais robusto que tem uma vida útil maior porque eu vou garantir uma manutenção adequada eu tenho como garantir essa manutenção se você não tem como garantir a manutenção você tem você gastar menos com o rolamento já que você vai ter que trocar mesmo porque ah outra coisa que pode levar em consideração vamos supor que eu tenho essas duas opções que eu mostrei pra vocês né aqui tudo isso tem que levar em consideração eu tenho a opção de parar a máquina com 13,500 ou com 32 mil horas só pra te deixar claro vamos supor que essa seja uma máquina que ela funcione 8 horas por dia 8 horas por dia 13,500 vai dar 1.617 dias vamos supor que ela é 24 horas né 24 horas tá dando 562 dias beleza né e o outro lá vai dar muito mais tempo vamos colocar se eu achar se eu usar o 3.24 4.26 vai dar umas 40 mil quase 39 mil mais ou menos vamos botar 39 mil 39 mil horas de uso dividido por 24 horas tá dando 1.625 dias e o outro tava dando 13.500 tava dando 562 dias beleza então só fazer uma continha aqui ó 39 mil dividido por 24 horas 1.625 dias se eu dividir por 365 tá dando mais ou menos 4 anos 4.45 anos aqui aqui tá dando um pouco mais de um ano vamos supor que essa é uma máquina que por causa da tecnologia ela fica obsoleta com dois anos com um ano e pouco exemplo né ou vamos supor que eu já tenho que fazer uma parada de manutenção e trocar várias peças dela a cada um ano e meio então vai a pena eu colocar um rolamento que vai aguentar que vai aguentar 4 anos não vale então essa análise ela deve ser feita numa situação real entendeu ah eu tenho um redutor que eu troco ele todo ano vale a pena ter um rolamento que vai durar 2 anos 3 anos eu posso ter o menos robusto que vai durar 1 ano porque eu vou ter que trocar o redutor mesmo eu tenho que trocar o redutor vou dar uma atenção assim geral eu tenho que trocar um monte de peças então eu boto o rolamento menos robusto mais leve até vai tirar um pouco de peso por mais que seja um rolamento só mas são vários e aí eu troco ele todo ano então assim até essa questão de definir o FL se vai jogar para baixo ou para cima quando ele não está no intervalo ela é uma questão interessante de ser pensada e discutida beleza? como a gente não sabe como é dar o 4 mesmo 4.26 4.26 tá aqui 24 por 31 dá 7 só fazer um pouquinho rapidinho aqui e por 7 vezes 2 mais 38 na interpolação que eu fiz aqui direto tá dando que para para FL igual a 4.26 4.26 o nosso o nosso LH é igual a 38.751 horas o meu fator A1 ele vale de acordo com o exercício 5% 0.62 o meu D mais D sobre 2 é igual a 100 mais 45 sobre 2 que é igual a porque é 45 interno externo a gente achou que é 100 né que eu estou jogando para cima aqui então ele vai dar 145 sobre 2 72 0.5 venho para cá né vou ajustar esse cara aqui um pouquinho como é 72 0.5 vou ajustar bem um pouco mesmo tá aqui 72 0.5 aqui a minha rotação agora é 1000 RPM então aqui em cima dessa linha aqui do 1000 então esse cara vai descer aqui né vai descer o suficiente aqui beleza e essa linha também tem que descer para encontrar com a linha que ele estava lá então aqui ó 10 imaginar 10,20 com uma exponencial separada então aqui já está 15 mais ou menos é 16 é exponencial até 15 mesmo exponencial é que se comporta diferente um pouco se eu me levou a 15 veredores aqui como que determina temperatura de serviço ela é 70 graus e esse 120 é viscosidade da graça então vou colocar aqui essa linha que eu vou jogar entre 100 e 150 né mesmo motivo com a exponencial colocar no meio aqui a minha temperatura é 70 graus vou poder o mesmo coisa 30 30 praticamente vendo eu uso mesmo 30 então aqui eu tenho o V 1 igual a 15 o V normal né o V normal igual a 30 e aí o V sobre V1 que eu vou aplicar nesta linha V sobre V1 é igual a 30 sobre 15 que é igual a 2 vem aqui aqui joga com 2 aqui ele falou que ele falou que ele quer na faixa 2 também jogar duas linhas aqui uma aqui e vem esse ponto né jogar outro aqui ó por esses valores quais são esses valores mais ou esse aqui é 0 75 1 aqui eu vou botar 1,2 esse cara aqui eu vou colocar 1,2 e esse cara aqui 2 3 2 2 e 3 2 e 3 vou colocar 3 aqui então qual vai ser o meu A 2 3 ele vai ser igual a 3 mais 1 2 dividido por 2 é igual a 2 1 fator bem alto e aí para fechar né minha vida útil LH ela vai ser igual a ela vai ser igual ao meu L vezes A1 vezes A23 O L está dando aqui 38.751 38.751 vezes 0.62 vezes 2,1 então esse LH ele vai dar uma bem alta aí né 50.000 mais ou menos 50.440 e 53 que eu vou arredondar para 50.000 horas beleza galera mais uma questão resolvida aí para vocês vai ficar no Fax virtual e aí a lista 6 que eu falei sobre ela já até deixei o link para você mandar até atualizar esse link colocar o prazo de sexta-feira ela vai ser esse exercício aqui e vai ser esse exercício aqui ó beleza mesma coisa só carga radial só carga radial bem tranquilo para vocês né uma rotação zinha uma abre 30 milímetros a tabela já está aqui do lado a graça 100,100,100 estorca 40 graus céus o rolamento é bem dado beleza e aí ele deixa claro que para você determinar o FL considerar motor de acionamento de máquina vai procurar na tabela 10% para determinar o seu A1 rolamento é bem dado beleza então eu quero que vocês façam o exercício tá valeu já para para lista 6 para lista 6 e eu vou elaborar mais um que eu vou elaborar ainda hoje no máximo amanhã para vocês também fazerem para lista 6 são essas duas atividades dois exercícios esse usando essa tabelinha o outro eu vou dar uma um catálogo real para vocês consultarem no catálogo real ok galera ok galera aonde mandou até agora por enquanto não então está encerrando a nossa transmissão vou mandar esses slides para vocês e a videoaula também né e aí eu vou deixar para vocês fazerem tá quem quiser enquanto não manda os slides não manda logo só salvar o IPDF e mandar para a tua e aí eu mando no grupo e eu já coloco o impacto e tal também tá no livro é o 3 do capítulo 11 não tem segredo nenhum tem até já uns valores que ele determinou para o A1 A2 3 A mas eu quero que você me mostre como você chegou a aquele valor tá bom já tem no livro mas você tem que mostrar como você chegou qual foi o cálculo que você fez tentar desenhar fazer um rascunho desses gráficos e colocar e colocar no exercício eu sugiro eu sugiro que vocês façam igual eu fiz entendeu pegue essa imagenzinha eu posso até mandar um arquibozinho de porto para vocês pegue essa imagenzinha bota as retinhas em cima e coloque lá no PDFzinho do seu exercício entendeu coloca no PDF do seu exercício que aí fica mais bonitinho lá para você mostrar como você chegou nos fatores ok se tiver interpolação tem que fazer interpolação beleza e aí eu vou passar para vocês essa atividade desse 3 mais um exercício que eu vou inventar tá pegar alguma situação mais real com catálogo real para vocês tentarem fazer também beleza galera beleza valeu então vamos lá Obrigado.